Joramento, é a penha, é a penha, é a penha Eu vou tomar um banho aqui, vou pegar novinha ali E depois eu vou partir Eu vou tomar um banho aqui, vou pegar novinha ali E depois eu vou partir Lá pra pegar, que o Renan vai tá lançando as braba Que o Henrique vai tá lançando as braba Vai tá vendendo só popão na barra E as meninas balançando a raba Jogando, balançando, só jogando a raba Jogando, balançando, só jogando, balançando Só jogando, só jogando, só jogando, só jogando, só jogando, só jogando a raba Jogando, balançando, só jogando, só jogando, só jogando a raba Jogando, balançando, jogando, balançando Só jogando, só jogando, só jogando a raba E as meninas balançando, balançando a raba E as meninas balançando, balançando a raba Eu vou tomar um banho aqui, vou pegar novinho ali E depois eu vou partir Eu vou tomar um banho aqui, vou pegar novinho ali E depois eu vou partir Lá pra pinhar, que o Renan vai tá lançando as braba Que o Henrique vai tá lançando as braba Vai tá vendendo só papão na barra E as meninas balançando a raba Jogando, balançando, só jogando a raba Jogando, balançando, só jogando, só jogando Só jogando, só jogando, só jogando, só jogando a raba Jogando, balançando, jogando, balançando E as meninas balançando, balançando a raba E as meninas balançando, só jogando, 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 só Obrigado.